Chegou a hora da gente ir embora pra gente não perder mais um voo, né? Mas ele vai hoje, mulher, de madrugada, esse grude. Bora, inimigo do banho, que não toma banho. Todo mundo bora-se embora. Oxê, aí cada amigo de Gabi que vem... Dormiu demais, bebeu demais, não tá sabendo beber mais, ó aí que tal. Eu vou pro bairro depois. Eu que bebo mais. Ela é bilingue. Passa, vai, vão entrando. Eu vou na cadeira da frente, vão entrando, vão entrando, vão entrando, vão entrando. Ei, pera que eu vou fazer um videozinho. Olha que falta de organização. É só o mulambão, ó. Bolsa. Mostra a tua bolsa aí. É um tênis na mão. Pelo menos a minha é bolsa da prada. Essa bolsa que é minha. Vai, vamos, vamos, todo mundo junto. Tem que despachar umas malas. Olha o cabelo. De raio e de daniês. A questão. Meu senhor. Tome. Bora, gente, bora. Guarda isso aqui em algum lugar, gente. Oxe, Paira. Que raio look é esse, parceira? Dá pra beber mais não, dá pra beber não, viu? Eu não vou ficar, não. Eu finíssima. Não tem um look, bela. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha as três. Oh, tá vendo? As três, as três. A era look é uma coisa assim, né? De entregar o povo, querendo fazer a foto de cabeça. Essa blusa de ontem, Camila. Ela quer saber se marchar agora. Oxe. Tô saudade. Não? Eu sou saudade. Deu nem tempo Não, pelo amor de Deus Aí tu deu tempo de saudade Faz duas horas já Trouxe as bonitas e as bonitas pra comer Vemos aqui no Samba Tá um clima tenso porque eu só tirei hoje Cadê? Tá voltando pro ex-x ainda Tá triste, né? Porque o que mais fez merda Todo mundo aqui hoje tivemos um momento De uma reunião na van, sabendo as merdas Que fizemos Os que ficaram em casa Os que passaram por cima das regras Olha, porque tu tava com saudade Essa aqui é a protoculta aqui na tuas costas E tu olhei a pessoa, meu Deus, tá lá O senhor Mas falou que a consciência Pesou, que passou o dia Que podia mandar mensagem O celular tá ligado E aí tá acontecendo alguma coisa Não, aqui tá todo mundo comportado Me tá todo mundo arrumando a casa O Cernan não errou, não é uma madrinha E outra Quem você estava com... Quem mesmo você esperou Foi quem ia pra estar com você Um beijo Reflexão na caminhada Essa viagem foi bem quietinha A última besteira que vamos comer É esse Samba Aproveita, né? Peço o tamanho que vocês pedirem Que agora vamos recolocar só legumes Eu vou botar os erros Na louça, né? É Na balança Não, era filho não Vocês vão parar de comer besteira Porque vocês querem ir pra rede otária Eu tô de gracinha Não tô de gracinha Não, tá de bochando Moço, não sei fazer esses pão Não E eu não falei antes na viagem Pra não estragar a viagem Porque eu também não merecia estragar a viagem Mas eu já tava sabendo algumas coisas Que tava acontecendo Inclusive O povo que tava trabalhando pra mim lá Dormiu E eles foram de madrugada No meio do mundo Incobriu todo mundo Incobriu Não vou contar pra vocês Deixa eu pedir o meu pão aqui Pão italiano branco Isso aí, né? Eu tô comendo vocês É bom, é É bom, é Eita Se tu não quiser mais Eu vou começar a fazer assim Quem fez muita merda Eu vou começar a dar uns cortes Vocês vão ver pouco Porque agora eu vou botar na rédea Essa viagem aproveitou A minha filha é uma coisa Ela que mandou um cheiro O nome dela Ana Giovana Ana Giovana, meu amor Um beijo Eu já tô aqui com sua mãe Dá um oi, mulher Cadê tu? Um beijo, viu? Tô aqui pedindo meu Tô aqui pedindo meu pão Sem saber Toda vida que me pede minhas coisas É eu Ela não tá Eu que já era medida Nessa vida Mais e mais de Né? Ele também não tinha as condições Você veio pra Camille Pra Dani A minha colega Que serviu isso aqui Ela tirou foto Com você Aí eu mostrei pra minha filha Ela muito Sim, sim Eu queria que você Tivesse a foto com ele Falou pra ele Vou dar um beijo Aí mandei o beijo Vamos tirar a foto Eu adorei as dicas de vocês Mas eu vou fazer do meu jeitinho Vou botar essa carne com essa Não pode enfiar esse bicho no meio não? Oi? Hamburguer Hamburguer não Esse é o que? Hamburguer? Esse daqui é... O que é Tony? É... O... Fica com alguma coisa a ver nesse pão ou não? Bota só essa aqui mesmo então Uma sociadinha Vem Vai, vai acabar com tudo Deixa comigo É de queijo Eu vou botar Aquele ali da ponta E um pouquinho de mussarela Pra ficar icônico Tá perfeito Isso aí branco é o que, moça? Esse daqui É o branco defumado com feitiço Tem branco com feitiço Tem branco com feitiço Pode botar um pouquinho no meu? Pode botar, bota Não, quero o frango Vamos botar o frango Esse aqui é o frango O que é? É vegano Deixa eu botar um tudo no meu pão Bota isso aí, vai Vai que é boa Olha esse pão Que icônico Meu Deus Aí bota cebola Picles Tomate Fazendo delas de olho no meu Falta cebolinha E picles É pepino É, tá bom É pepino Pepino É bom pro rosto É pepino É mulherzinha Pede igual Fala Jesus Queria ver, né Se tá bom Você vai querer carne O frango O frango O frango O frango Aí qual vai ser o que? Tem uma barba Olha que foda Mulher ou molho Que tu aconselha? Vai querer alface? Vou Vou Escolher aqui Não sei não Mais ou menos Tem ketchup? Não, né E agora? Falta o que? Bota o marrom de barbecue Esse barbecue de novo Já era Barbecue? Isso É isso que eu Que eu Que eu imaginei Chegando aqui E pelo incrível que pareça A gente tá Antes tu vou Começar a embarcar Graças a Deus Esse voo vai dar certo Isso Tem que dar Em nome de Jesus Amém Vai hoje também Aí se ela ficar Eles vão O cara agora Falta isso pra charmá-la Olha pra galinha Me deixou sozinha Com a Eliana Você só ofereceu O pai Onde está Tá bom Pode ir Fazendo o lanche dela Barraqueira, né Barraqueira, né E seu look O cabelo O cabelo A chinela Vai, come Pra se estressar Vai, parceira Vai Tamo aqui já Rapidinho O meu já chegou Eles estão aí na fila Comendo bem pequenininho Bem pequenininho Meu bem assim Eu vou comer aqui Olha esse pão Que eu criei aqui O teu é de que? Tudo Vou imitar Carne Queijo Tomate Marça, cebola Tomate Um monte de carne Um monte de cheddar Um monte de... Ih, falou Depois eu vou me dar igual a minha Ah 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 Tudo, né Pra você fazer igual o meu Igual o pedinho que conseguimos Tá bom É o teu Tu gostou? E tudo Pão de a lampa Cheiro e coisa Bacon Tortadela Nada a ver com nada Misturado Os queijos Tudo misturado Bicho, tá caricato Dizendo o tamanho do pão de a lampa